Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia, bom dia pra você, que a graça, que a paz que vem do próprio Deus esteja com você, que a paz de nosso senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e que o menino Jesus, que acaba de nascer nesse Natal, esteja bem acolhidinho também aí no seu coração. Bom, hoje terça-feira, dia vinte e sete de dezembro, nós estamos começando o programa Palavra do Dia, pra mim é um prazer muito grande todos os dias entrar na sua casa, poder partilhar com você a Palavra de Deus, o Evangelho do Dia. E vamos então para o Evangelho do Dia, onde o Evangelho de hoje se encontra em João, livro de João, no capítulo vinte, versículos dois a oito. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava e lhe disse, tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão? Mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E amados, a palavra de Deus dessa terça-feira está ligada diretamente com a festa que hoje também nós celebramos. Ontem nós celebrávamos o martírio de Santo Estevão. Hoje nós estamos celebrando São João, São João, apóstolo e evangelista, dia 27 do mês de dezembro. E quero trazer aqui para você um pouquinho dessa biografia de São João, quando ele, João, filho de Zebedeu, isso apresentado pelo evangelista São Marcos, irmão de Tiago Menor e discípulo de João Batista, onde foi um dos primeiros filhos a passar para o seguimento de Jesus. É o discípulo predileto que na última ceia reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. E testemunha da transfiguração também estava no monte quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos Pedro, Tiago e João. E da agonia do Senhor também está presente junto ali aos pés ou ao pé da cruz de Jesus. Quando o próprio Jesus entregou João ou Maria aos cuidados de João. Lá estava João. E junto com Pedro viu o sepulcro vazio. É o que nós ouvimos no evangelho de hoje. Juntamente com Pedro, eles que correram para o túmulo, quando foram avisados que Jesus não estava, ou que o corpo de Jesus não estava mais naquele túmulo, eles então correram juntos e João então chega ali, constata que de fato o corpo de Jesus não estava dentro do túmulo. E na primeira carta, como de toda a teologia sapiencial, dá-nos a mais alta definição da divindade. Deus é amor. São João sempre lembra essa questão do amor de Deus, do amor divino, do amor do próprio Jesus Cristo. E exilado na ilha de Pátimos, ele foi arrebatado com êxtase no dia do Senhor. Onde teve as visões que descreveu também no livro do Apocalipse, o Apocalipse de São João. E sua memória é celebrada no dia 27 de dezembro. Bom, nós vamos para a palavra de Deus para o evangelho desta terça-feira, como eu disse, está ligado na festa em que celebramos hoje, São João Batista. Interessante que João, apóstolo e discípulo, é o único dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, que não foi martirizado. Os outros derramaram seu sangue, né? Foram martirizados, derramaram ali o sangue. João não aconteceu essa mesma coisa. Por ser o discípulo amado de Jesus, não sabemos. Mas sabemos pela história que foi aquele único dos apóstolos que não foi martirizado. Por isso, né, assim, ontem deveria estar usando a veste vermelha por ser o martírio de Santo Estevão. Porém, não usei, mas hoje não seria o vermelho, mas o branco, porque esse apóstolo não foi martirizado, não derramou, não derramou o seu sangue. Então, a igreja celebra esse grande apóstolo, com muita alegria também, que traz uma tradição, que traz uma piedade muito grande. E esse, o amado, que aparece pela primeira vez, vem com a cabeça recostada no peito de Jesus. Ali, se nós olharmos para a imagem da Santa Ceia, nós vamos perceber isso. Jesus recostado, ou João recostado no peito de Jesus. E mais, acompanhou, como disse aqui um pouquinho na biografia, acompanhou Jesus em vários momentos da sua vida. Já era discípulo de João, de João Batista, certamente muito jovem, porque fala-se que João também era um dos mais novos, os apóstolos. Então, talvez, desde, posso dizer assim, quem sabe até desde a sua, ali, juventude, João estava muito próximo já das coisas de Deus, né? Juntamente com João Batista, sendo discípulo de João Batista. Depois adere como discípulo também do Senhor. Mas o que fica claro, o que deve ficar claro para nós, aqueles que se aproximam do Senhor, estes têm uma experiência mais bela, né? Mais frutuosa com o próprio Senhor também. Que é o caso de João, né? Que é o caso de João. E não esteve com ele só em alguns momentos da vida. Pela proximidade, todos os momentos, ali, da missão de Jesus, aqueles, talvez, três anos, João estava sempre presente, até o último instante. Até o momento em que ele perde, que Jesus perde a sua vida na cruz. E, como eu disse também já, né? Aquele que recebe Maria como mãe, né? Eis aí o teu filho, ele diz pra Maria, e depois diz pra João. João, eis aí a tua mãe. Naquele instante, entregando não só, a gente sabe, pelo contexto teológico, entregando não só a João, a maternidade de Maria, mas entregando toda a humanidade, né? E João representa essa humanidade, toda essa humanidade que recebe Maria como mãe. Mas, como estava dizendo, alguém que acompanha todos os passos de Jesus por amor. Aquele que ama, ele não se desprende de Jesus. Sempre está próximo de Jesus. Então, se você o ama, né? Se você o ama de verdade, nunca despreze, nunca se distancie, esteja sempre presente. Padre, mas é Jesus que tem que estar próximo a mim. Não. Não é assim que funciona, tá? Não é dessa forma que funciona, que Jesus tem que estar próximo a mim. Não. Eu preciso me aproximar dele. Eu me aproximando, ele estará sempre próximo. Se eu não me aproximo, há dificuldade. Aí vem aquela questão. Bom, se eu não aproximo, como é que ele vai ficar perto de mim? Não tem jeito. Mas, que a exemplo de São João, nós passamos esse encontro com Jesus. Tenhamos esse amor tão grande por Jesus e saibamos proclamar também com a nossa vida, quão grande é o amor de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço pra você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com o programa A Palavra do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Magveículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Magveículos. Lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis. Vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens. Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. Na Papelaria Rainha da Paz você encontra tudo em material escolar e para escritório. Decoração, mochilas, artigos religiosos, artigos para cestas e presentes. Papelaria Rainha da Paz, Avenida Quintino Vargas, 111, telefone 3671-1501. Cialto Autopeças e Serviços. Desde 1986, servindo bem para servir sempre. Mecânica Multimarcas e Loja de Peças. Tudo com qualidade para você. Tchau, tchau.